Música Fala nação, aqui é o Gustavo Nescau, centroavante de 22 anos, estou muito feliz pela oportunidade. Cara, estou muito feliz, primeiramente pela estrutura, muito boa, estou muito bem hospedado, muito satisfeito com meus companheiros, me receberam muito bem. Estou preparado e espero, junto com meus companheiros, buscar os objetivos do clube na temporada.